Se você descer, vai ficar de praxe segurando a água, tá certo? Olha o que eu tô dizendo. Se você descer... Ô, acorda aí, blanca! Olha, acorda! É escutar, gente? É por você, gente. Vamos lá, não fica perto. Não se preocupe, não. Deixa a mão pra trás. A mão vem pra trás. A mão vem pra trás, virada. A última cena do Marcelo em Natal. Empurra logo, empurra, empurra! Meu Deus, se lascou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!